Olá, Marilene. Mas sempre num momento tão apropriado. Estou com problema de internet, deixa eu mudar aqui pra ver se... A Ana está reclamando de lá. Tá bom, Marcos. Estou tentando mudar a internet aqui no Instagram. Está caindo. Vamos ver se vai estabilizar agora. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos ver se a internet vai estabilizar. Desde cedo a internet hoje está ruim. Dá licença, gatinho. Bem... Então vamos dar início. Vamos dar início vibrando OM três vezes. Inspira... OM OM Namastê. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que possamos ter uma boa prática. Em paz e com amor. Hoje é dia de bateção de panela, hein? Não sabia deixar lá. De a pouco passa. Então vamos à nossa prática. Então, já começamos a leitura do livro. Vamos agora dar continuidade. Depois da prática, leitura do livro. É... Se prepara, se organiza, coloque-se na postura. Deixa o mundo lá fora. Deixa as panelas. As inquietações, as aflições. Realize a abstração sensorial. GAM GANAPATAYE NAMAH OM 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 Gam Ganapatay Namaha 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 Om Gin Gan Ganam Gan約 Om Gam Gan Ganapatay Namaha Om Ganromagn Ga Ganapatay Namaha ��� illustrate Om Campe Chö jogo o que você sente com a repetição do manto e damos início a meditação se estabeleça a namorada da paz em seu coração desligue-se de todo o resto estando em seu coração na morada da paz observe, contemple o fluxo da respiração deixe a respiração fluir livremente mantenha a sua mente focada repousa a sua mente deixe-me como um vigia no portão das suas narinas registrando o momento da inalação na inspiração onde você absorve e acolhe o que é de bom onde você acolhe a divindade em você e o momento da expiração onde você deixa sair abandona o que há de ruim o egoísmo e assim permanecemos em silêncio a mente como um vigia no portão das narinas quando o ar entra soa registra mentalmente com um soa quando o ar sai registra com um ramo isso é tudo o que deve ser feito nesse momento a mente deve ficar plenamente envolvida um sorrão um sorrão deixe que todo o resto se dissolva crie um pequeno distanciamento para que você possa repousar a sua mente e permanecer na plenitude acompanhando o fluxo da respiração esteja inteira na sua morada da paz quando o ar entra soa quando o ar sai ramo soa ramo mantenha a mente firme leve e confortável mantenha a postura firme confortável soo ramo soo soo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?